E às vezes nem dá, né? Você nunca se meteu em polêmica nenhuma? Não. Nunca foi cancelado. Eu mesmo não. Nunca foi cancelado. Como é que a pessoa vai me cancelar se não me compra? Se você tem Netflix, você só consegue cancelar Netflix se você assina ela. É. Você pode odiar Netflix. Ah, eu odeio a Netflix. Você tem? Não. Então não vai fazer falta nenhuma pra Netflix. É verdade, né? Tem pessoas que nunca vai no meu show. Aí vai assim, ah, você é muito desingresso, você já foi no meu show? Não. Então... É, mas as pessoas estão com essa mania do cancelamento, que você não pode falar nada. Você se policia do que você vai falar? Existe quem pode falar e quem não pode falar. Essa que é a verdade. Tem um certo grupo que pode falar todas as coisas. E um outro certo grupo que não pode falar nada. Essa que é a verdade. Não é que não pode falar. É que uns podem e são glorificados por isso. E outros não podem e são cancelados por isso. Cancelado por uma pessoa que nunca comprou, que nunca gostou e que nunca fez nada por aquele grupo. Essa que é a verdade. É uma coisa pra se pensar. É bem interessante isso. É, é o que eu vejo... Nessa realidade é o que eu vejo quando eu venho no mundo, desde sempre que é assim. Porque você tava ali do lado, e eu tava assistindo ao vivo, no dia que deu aquela merda do Bora Bill. Beleza. Aí o Bora Bill. Eu sou o pai dele? Eu sou o irmão dele? Ele que responde por ele. Exatamente. Eu quero por mim... Mas você presenciou ali ao vivo. Mas assim, vocês entenderam qual que foi a situação do Bora Bill? Sim. Você viu só o corte? Eu tava assistindo na hora. Eu tava ao vivo ali. Eu venho aqui na sua casa, no seu podcast, aí falo assim, olha, pode falar isso, pode falar isso, pode falar isso. Na hora que o... Antes da piada do Bill, um superchat chegou, e falou assim, amendoim, conta uma piada de humor negro. Aí eu fiz uma piada normal, uma piada bem simplesinha, e falei assim, tá vendo? Essa aqui é uma piada, é de humor, e eu sou negro. Aí o Bill falou assim, é, e eu também tenho uma piada de negro. E foi pedido pra não contar piadas pesadas, aí do nada, ele falou... Entendeu o que era a conotação da piada. Aí eu já não sei se ele entendeu ou não, porque só ele pode responder por ele. Eu respondo por mim, eu não ponho palavras, nem tiro palavras da boca de ninguém. Mas assim, ele foi lá e fez a piada, e riu. Só ele riu. É constrangedor. Não, não, não foi constrangimento, é que foi pedido pra não se fazer a piada de humor negro. Falou a piada de humor negro, no entanto que eu fiz uma piada normal, o Willian falou assim, amendoim, estamos à tarde aqui e tal, pega leve. Aí ele foi lá e fez a piada, todas as piadas podem ser contadas, todas, inclusive a que ele contou. Mas tem o local e tem que se respeitar. Tipo assim, se você chegar pra mim assim, olha, se não é no meu show, tá? Se não é no meu show, eu tô na sua casa, você fala assim, olha, você vai lá em casa, mas você conta piadas, é engraçado assim, mas na minha casa, tenta fazer isso aqui. Ou eu vou na sua casa e faço o que você falou, ou eu não vou na sua casa. Mas num palco, vale a piada, num palco vale a piada. Então, a piada não pode ser proibida, tem que ter o local pra se fazer. Certo? E ali não era o local pra se fazer. Ali foi pedido pra não se fazer. E eu não fiz. Ah, então a gente ficou assim, ó, quem vê o corte direito vai ver que eu fiz isso aqui, ó. É a mesma coisa de fazer. Oxi. Sim. Na minha mente, eu fiz isso aqui. Oxi. E eu fiquei assim, ó. E fiquei assim. Na minha mente, né? E não falei nada. Mas tu também é preto. Oxi. Você tá falando mal de você mesmo e... E do nada, e... E não foi um constrangimento. Foi pedido pra não fazer. Ele fez... E eu não posso falar nem... É... De... De... Eu não tenho nada pra falar pra ele de... Da pessoa dele porque eu não conheço. Sim. Eu conheço o meme. A pessoa eu não conheço. Eu não sei quem era. Foi o que eu falei. Se eu não conheço, pra que que eu vou falar da pessoa? Pra que que eu vou falar pra você se você é... Se você é isso, se você é aquilo, 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 você não te conhece. Se eu não sei você... Se eu me conheço, eu não me ofendo com nada com o que me falam. Mas também, se eu não conheço a pessoa, eu também não falo nada pra pessoa. Eu sou assim, pelo menos. Claro, você conheceu ele naquele dia, né? A partir do momento que eu conhecer,